Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva Rogério exige que Gustavo vá embora do hospital. Caso contrário, não responde às consequências. Por outro lado, Vanessa conversa com Rogério e pede que quando chegue o momento de se separar de Ana, para que os dois se casem, seja porque de verdade descobriu quem é quem. Rogério diz a Ana que quer dar uma chance para o amor dos dois, durante o tempo que durar o contrato, pois lutará pelo seu amor. Por outro lado, Ana Paula conversa com Vanessa e conta que se surpreendeu por ela ter aceitado lhe doar sangue. A filha de Elza responde que não fez por gosto e deixa claro que ela se sentiria feliz se a irmã tivesse morrido. Enquanto isso, Ana flagra a Vanessa saindo do quarto de Rogério. Esta aborrecida lhe pergunta o que é que está fazendo. Vanessa, com a intenção de colocar dúvidas entre eles, fala para a moça perguntar ao seu marido. Ana Paula discute com Rogério por causa da relação dele com Vanessa. Este diz que não vai deixá-la livre como espera e lembra que precisa cumprir o contrato sobre suas condições. Ana pergunta quais são e de maneira inesperada ele se aproxima dela e tenta beijá-la. Por outro lado, Cíntia diz a Maria que é melhor se dar bem com Vanessa, porque Ana Paula irá embora da fazenda muito em breve e sua amiga se tornará esposa de Rogério, como sempre deveria ter sido. Maria responde que se isso chegar a acontecer, ela também vai embora da fazenda. Enquanto isso, Ana diz a Rogério que se quer que ela cumpra o contrato, Vanessa precisa ir embora. Osauros sofrem um infarto e correm risco de morrer. Por sua parte, Gustavo procura Cíntia para contar que se ela ainda desejar, ele agora está disposto a se casar com ela. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela A Que Não Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece de acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!